Começamos essa semana com muita esperança e muita alegria em relação à perspectiva da vacina e estamos aqui hoje em reunião para discutir e conversar um pouco como que vai ser a nossa realidade em relação à vacina. O plano de contingência do município de Pontinópolis já está pronto, toda a secretaria já está mobilizada quanto à vacinação de Covid. Lembrando que a vacinação não exclui as medidas de prevenção, a gente frisa que precisa continuar todas as medidas de prevenção, uso das máscaras, lavagem das mãos, uso de álcool gel. As seringas começaram a chegar hoje, já recebemos parte delas e estamos aguardando demais orientações do Estado e a chegada da vacina. A população pode ficar tranquila, que vai ser amplamente divulgado em toda a mídia como será o procedimento da campanha de vacinação.